Música 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 6 e 2 Essa moto hein, suavezinha, levezinha Música 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 6,982 é o recorde 6,982 é o recorde 7 e 6 6 é o teu poder Música 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 7 e 5 Música 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 Seis e oito, negão Seis e sete Fazendo o chão, né? Um, um Olha o que acaba bonito Nessa espécie, hein, gente? Sete e seiscentos e vinte e oito Cento e sessenta e cinco quilômetros por hora Mula na frente e baixado Primeira tomada em tempo Com sete e cinco, baixado Essa é a sinfonia dos motores Sinfonia dos motores Sete e cinco de novo, olha Sensacional 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 Record de seis trezentos e setenta e sete Record de seis trezentos e setenta e sete Eles passam lá com sete zero e sete três Seis e cinco Seis e cinco Seis e dois Seis e dois É o tempo dele Sete e nove E um por hora